Bem-vindos ao canal Ferro Modelismo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a continuação da nossa maquete. Então, minha gente, como é que fica, né? O que eu fiz até agora, o que a gente adiantou um pouquinho mais, o que a gente fez um pouquinho mais, foi trabalhar quatro ou cinco pontos dela. Eu continuei com o relevo, e o relevo a gente usou a linha daquela estrutura de madeira preenchida com papel machê, conforme vocês viram no vídeo anterior. A gente também trabalhou um pouco de papelão, papelão grosso, cortado chanfrado. Permite que a gente faça um relevo interessante, não muito alto, mas a gente consegue dar mais de um nível. É uma coisa bacana de fazer, porque é um material barato, é um material relativamente ambientalmente correto. Então dá para a gente dar uma graça na maquete para ela não ficar totalmente plana. Vale a pena pensar nisso, então. Bom, nós trabalhamos aquela pontezinha do riacho, em que foi feito um recorte no papelão, e o papelão permitiu que a gente fizesse do tamanho que a gente quisesse, na forma que a gente quisesse, o que permitiu então que a gente fizesse a ponte numa curva, porque o nosso riacho passa por baixo de uma curva, inclusive duas curvas, porque a gente tem dois circuitos aqui. Quando nós fizemos isso, a gente preencheu os lados do papelão, que são todos furadinhos, com massa corrida. Depois disso, bastava a gente lixar. E aí, tudo bem. A pintura, no cinza para lembrar cimento, e a parte de baixo, a gente tem que completar com um pouco de massa corrida e estrutura de papelão, para não ficar uma coisa muito solta, voando, quer dizer, a ponte precisa de uma estrutura de colunas, próxima, ou se não colunas, pelo menos uma estrutura cheia, próxima às beiradas do riacho. Como a gente já havia decidido, uma parte da nossa, um dos lados da maquete, conta com essa estrutura de minério. Na verdade, uma estrutura de carregamento de minério, que eu já tinha, se eu não me engano, a marca é Walters, qualquer coisa assim. E a gente fez aqui uma área para extração. Você viria, por exemplo, como bauxita, qualquer coisa assim. Isso aqui já estava feito, vocês viram sobre isso no último vídeo, mas tem algo novo, que é este lado em que a gente vai colocar um terminal frigorífico. Um frigorífico mesmo. Porque o que eu mais tenho, quer dizer, a decisão para fazer essas duas partes da maquete, usando esses dois tipos de serviços, na verdade, o que eu mais tenho são vagões frigoríficos, especialmente os antigos que eu gosto muito, e a gente também tem aqui vagões de minério, certo? A gente também acabou dando uma arrumadinha no nosso painel de controle. O painel de controle agora tem dois controladores, na verdade ele já tinha que ter, mas nós tomamos a decisão de colocar um antigo e um novo. Por quê? Porque é o que tem, eu quis usar os que eu já tinha, a gente tem que aproveitar. Então nós temos um controlador CT5100, bem antigo que eu tinha aqui, quase para efeito de coleção, eu gosto dessas coisas, e o 5300, um pouco mais recente. Também não é nenhum controlador muito novo, se você parar para pensar, ele é de um kit muito antigo, tem pelo menos uns, tem quase 30 anos. Então temos dois controladores de formato diferente, não estou muito preocupado com isso, o mais importante para mim é que fique prático, fique fácil de lidar, de mexer. Então nós colocamos. Além disso, nós temos acionadores para quatro aparelhos de mudança de via, ou seja, o que a gente chamaria de quatro desvios. E também deixei em cima um interruptor, para o caso de a gente querer colocar iluminação na maquete, ou acionar qualquer outra coisa. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado até agora. Continuem por favor mandando ideias que vocês tiverem, ajuda muito, tem coisa que eu fico tentando pensar como é que eu vou fazer ainda. agradeço muito a visita de vocês e a gente vai se falando. Até mais. Tchau. 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 Tchau.